Flávio Braga da Silva, de 21 anos, morreu após uma colisão com um bitrem por volta das 10 horas e 30 minutos no quilômetro 698 da BR-163, em Sorriso. No local do acidente, 17 quilômetros depois do distrito de Primavera, sinais do forte impacto ficaram visíveis na pista. A motocicleta ficou destruída, bem como a parte atingida no caminhão. Segundo informações da concessionária responsável pela administração da rodovia, a colisão envolveu uma motocicleta Honda CB300 Vermelha, com placa de Lucas do Rio Verde e uma carreta Volvo FH Branca de Alta Floresta. Após a batida, o motociclista foi socorrido pelo resgate e os socorristas tentaram reanimá-lo, mas não resistiu e morreu na ambulância. As causas e o tipo do acidente serão apontados pela Polícia Rodoviária Federal e Perícia Técnica. No momento do acidente, o condutor de um veículo Gol, que estava logo atrás da motocicleta sentido Sorriso, viu todo o acidente e contou à polícia. Segundo a testemunha, o motociclista invadiu a pista contrária, causando a colisão com o bitrem, que vinha no sentido contrário. Com o impacto, o bitrem jogou a moto e o condutor para cima do veículo Gol, que não conseguiu desviar e chegou a arrastar a moto e o motociclista por alguns metros, fazendo com que o carro saísse da pista. Flávio, que é morador de Lucas do Rio Verde, chegou a ser socorrido, mas faleceu. Flávio, que é morador de Lucas do Rio Verde, chegou a ser socorrido. Legenda por Sônia Ruberti